No ar o programa Atuação para falarmos a respeito das escolas municipais. Na minha época, era o tio do portão que ficava lá para fazer a entrada dos alunos. E quando eu era bem pequenininha, uma figura que para mim, eu lembro até hoje com muito carinho, era o Sansão, no antigo Colégio Canadá. É, bom, se nos acompanha, se está por aí ainda, um beijo para o senhor, que eu lembro com muito carinho dessa época em que eu e o Fábio estudávamos por lá. Bom, o tio do portão que antigamente existia, hoje está voltando às escolas a fazer parte do dia a dia da rede pública municipal de ensino. 242 inspetores foram contratados por concurso e agora estão na reta final do curso de formação. Além de cuidar dos alunos, eles aprenderam também diversas coisas importantes para a entrada e saída das crianças. Receberam treinamento de primeiros socorros, brigada de incêndio e atendimento às nossas crianças. Conversamos com a secretária de Educação da cidade de Londrina, Maria Tereza Pascoal. A Secretaria Municipal de Educação está qualificando os novos contratados que vão trabalhar nas escolas. Esses inspetores são importantes, né? Bom, muito aguardados, né? Por toda a nossa rede, pelos diretores, professores, até alunos estão aguardando os inspetores chegarem, que é mais uma pessoa para cuidar do espaço, né? Cuidar da escola, acesso de portão, entrada de fornecedores, atendimento ao público. Então, mais uma pessoa aí que chega para reforçar a segurança das nossas escolas. Eles não são vigias, mas vão exercer uma função semelhante, né? Isso. Ele é o antigo tio do portão, né? O inspetor, que olha para todos os lados, que passa pelas salas de aula, que cumprimenta as crianças, que recebem as crianças quando chegam, sabe qual criança vai com qual familiar. Toda essa dinâmica do portão de escola, né? A gente tem escolas desde mil alunos, escolas com 60 alunos. Então, é sempre importante que essas pessoas conheçam todo mundo. E se tiver alguma coisa errada acontecendo, ele é o primeiro a saber. Com certeza. E a função máxima dele é avisar a direção ou tomar as providências que for necessário, de acordo com o caso. Entre as coisas que ele deve fazer, está também em brigada de incêndio. Sim, eles receberam formação de primeiros socorros, formação de brigada de incêndio, defesa civil, formação do atendimento ao público, né? A gente tem desde bebês até senhores, velhinhos, nas nossas escolas. E a gente tem crianças com deficiência, a gente precisa atender todo mundo da melhor forma possível. O nosso público é muito diverso. A inclusão também é muito importante nessa história. Com certeza, com certeza. Cada criança tem um ritmo e a gente tem que respeitar isso, né? Então, a gente está fazendo... A ideia desse curso, antes deles irem para a escola, é sensibilizar. A escola é o melhor lugar do mundo para a criança ficar. Então, a gente tem que sensibilizar as pessoas que vão trabalhar para que elas tenham esse cuidado. E esses 242 vão suprir todas as escolas? Todos vão para escolas e semeis, né? Da rede municipal. E nós vamos avaliando, né? Conforme for a necessidade, eventualmente uma escola que tenha dois espaços, como é que a gente vai fazer isso. Mas, inicialmente, são 242 nas 121 unidades. E eles começam a trabalhar quando? Começam a trabalhar quinta-feira, seis e meia da manhã, os inspetores estão chegando nas escolas. Termina o curso, daí eles já estão lá. Isso, terminam na quarta. É um curso bem extenso, são 40 horas de formação, com todos esses conteúdos que eu falei. E daí, na quinta-feira, eles vão direto para a escola. A solenidade ontem foi grande lá na Unicismo. Foi, foi uma alegria ver todo mundo junto, todo mundo de uniforme. Os diretores ficaram muito felizes também, porque há muito tempo havia essa reivindicação, né? Que os diretores... Porque hoje, quem faz esse serviço é o diretor de escola. Além de tudo que ele faz, ele também cuida do portão, ele também cuida da entrada e saída de pessoas. Então, é mais uma pessoa na escola para deixar o diretor fazer o seu trabalho com mais afim, com qualidade, com mais dedicação de tempo.